Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região A gente tá aqui na Vila Tupi aqui pra mostrar o tempo, a temperatura, as condições da maré Hoje o clima tá bem ameno, né? Não tá muito sol, mas também não tá frio Tá um clima gostoso, né? Claro que verãozão, solzão é muito melhor, mas... Tá um clima agradável, viu? As ondas estão baixas, não tem muita onda aqui na praia Tá bem tranquila, né? Bem cara de inverno mesmo Aqui o pessoal geralmente de dia de semana, final de semana, joga vôlei, pratica algumas atividades físicas aqui É bem legal, é bem gostoso ver o pessoal jogando Pra quem gosta de praticar vôlei também é bem legal, né? É uma ótima pedida Aqui tá bem tranquilo, aqui é um lugar relativamente calmo, né? Um lugar que a gente pode até filmar com uma certa segurança Aqui, minha biscoitinha aqui, né? Nem minha, da minha mãe, aproveitando que minha mãe tá em casa pra pegar a biscoitinha dela Aqui, aqui onde tem aqueles aparelhos pra fazer ginástica, né? Pra fazer atividade física Aqui é bem no emissário submarino da Vila Tupi E sempre tenha em mente isso, sempre tenha muito cuidado na hora de filmar E se vocês puderem filmar sempre quando eu estiver perto de algum guarda municipal, guarda civil Da polícia mesmo, é bem importante, né? Pra não ser assaltado, pra não roubarem vocês Principalmente nessa época agora de férias, começa o pessoal a roubar celular, roubar correntinha, né? A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, tá vendo? O pessoal tá ali, ó, da guarda Eu sempre tento me precaver ao máximo Porque, infelizmente, já roubaram dois celulares meus na praia, né? E eu não quero que roube o terceiro Às vezes eu filmo em alguns lugares, mas sempre nos mesmos locais Porque é mais seguro pra mim também, né? Porque é ruim a gente perder o nosso bem Perder alguma coisa que a gente conseguiu por tanto custo E não é só isso também, né? O problema é se a gente perde a nossa vida Porque das duas vezes que eu fui assaltado aqui na Praia Grande Foi com revólver, né? E na verdade foi mais vacilo meu mesmo, né? De querer ficar filmando tudo, mostrando tudo E não tomei cuidado, né? Claro que não é só na Praia Grande que acontece isso É em todos os locais do Brasil mesmo, né? A gente sempre tem que ter em mente que A gente tem que ter muito cuidado E falando nisso, é bem bonito, viu? As novas viaturas da Praia Grande Foi bem caro também, viu? Essas viaturas Acho que com certeza o imposto vai subir bastante Mas se servir pro propósito que é Proteger a população, né? Proteger os turistas, os moradores Vai ser bom, né? E é isso aí Quem gostou curta, compartilha e comenta E não esquece de dar essas dicas Pra quem tá vindo pra praia pela primeira vez Pra nós mesmos, né? Que somos moradores Pra tomar cuidado, né? Não só aqui, em qualquer lugar que você for Se for pra São Paulo também No centro de São Paulo é bem perigoso No Rio Qualquer lugar, né? Florianópolis Não importa o local A gente sempre tem que se precaver E sempre tem que ver Se tem policial perto E a gente fica mais tranquilo Mas sempre olhando pros lados também, né? Porque Já viu, né? Bobeou, dançou Infelizmente O ladrão só espera a oportunidade Pra Nos surpreender